o terceiro beijupirá rapaziada tinha 4 na pedra esse é o terceiro meu irmão tá pegando nelsinho o 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 e já pegamos três beijupirá não viveu aqui dentro beleza rapaziada